Em fiquista, eterna alma, a chama imensa Que nos conquista e leva a palma, a luz intensa O sol que lá no céu, o risonho vem espreitar O orgulho do céu, as camisão esperantes Que nos quer tudo liberar, são papai, são difentes Ser bem finista, eterna alma, a chama imensa Que nos conquista e leva a palma, a luz intensa O sol que lá no céu, o risonho vem espreitar O orgulho do céu, as camisão esperantes Que nos campos a liberar, são papai, são difentes Que nos campos a liberar, são papai, são difentes O orgulho do céu, as camisão esperantes Sobre os milhões, e uma só alma Esta alegria, está-nos aqui Cheguei a tua voz Sou belaneira Cedo bem-vinda Todos por ti Sou, 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 bem-vinda Sou, 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 bem-vinda Nobre é a história A grande águia De ouro e glória Mas provas ganhas Somos a força Aqui presente Anda bem-vinda Vamos para a frente Sou, 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 bem-vinda Sou, 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 bem-vinda Sou, 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 bem-vinda Sou, 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 bem-vinda Sou, 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 bem-vinda Sou, 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 bem-vinda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL